Foi na tapacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou E a botana, 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 botana Eu não tiro no concorreu Eu não tiro no concorreu Eu não tiro na concorreu Ela me olhou, depois me mamou Da chupar, ela passa na calea peça Bote la bota ANBOTA NA BOTA NA BOTA NA BOTA NA BOca Aê, DJ Kwa Blan Ripe Aê, DJ Kwa Blan Ripe Aê, DJ Kwa Blan Ripe Já não tira na concorrente Obrigado